DJ Rob, isso vai me ver Eu gosto de apanhar, tá bom? Devo, não nego, pago quando puder Me vender, o que é que é isso? Não prometi que ia pagar de jeito nenhum E tô aqui dando close na loja com o dinheiro que era pra lhe pagar Mas eu não vou pagar, não vou pagar Me vender porque tu quis, não falei quando ia pagar Me emprestou porque tu quis, não falei quando ia pagar Tô curtindo a vontade de cachucar no Guarujá Tô devendo todo mundo, mas no close tem que estar Tô curtindo a vontade de cachucar no Guarujá Tô devendo todo mundo, mas no close tem que estar Tô curtindo a vontade de cachucar no Guarujá Tô devendo todo mundo, mas no close tem que estar Tô curtindo a vontade de cachucar no Guarujá Tô devendo todo mundo, mas no close tem que estar Devo, não nego, não nego,ciamo fui? Devo, não nego, não nego, não nego Não nego, não nego, não nego Tô 60半 protocol, não nego Eu não nego,ی zoe, não nego Tô pegamento de chucar no Guarujá Tô aqui dando close, com o dinheiro que era pra lhe pagar Me vender porque tu quis, não falei quando ia pagar Me emprestou porque tu quis, não falei quando ia pagar Tô curtindo a vontade de gachiukah no Guarujá Tô bebendo todo mundo, mas no closet tem que estar Tô curtindo a vontade de gachiukah no Guarujá Tô bebendo todo mundo, mas no closet tem que estar Devo no neve DJ Hard Swim, né? Ache quando puder Eu gosto de apanhal, tá bom? Tô aqui dando gol Com o dinheiro que era pra limpar Achei meu rito